Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo galera para mais um vídeo pesada assim muito, mas muito felizaça aqui no canal galera e no vídeo de hoje mais uma caçada aos incríveis, olha o cara do agudão doce véi meu filho vamos buzinar esse trem para lá, seguinte vamos para mais uma caça aos incríveis Rotwills e aquelas paraderdas todas Ah é mole? Olha o barulho aí do agudão doce rapaz, deixa eu gravar véi, depois você buzina, é brincadeira galera, voltamos aqui agora eu acho que eu consigo seguinte, no vídeo de hoje vamos fazer mais uma caçada aos incríveis Rotwills e aquelas paraderdas todas eu não escolhi um dia muito bom para fazer essa caça porque nós vamos caçar os incríveis Rotwills hoje de moto é isso mesmo, Hulk Hornet nas pistas mano e fazia um tempinho que eu tinha emprestado minha câmera, agora consegui né, pegar ela de novo depois de muito tempo e vamos meter marcha na caçada aos incríveis Rotwills e estão preparados para mais uma louca aventura e de moto adrenalina é doido hein é, tá frio mas vamos lá, no sol, na chuva, no frio e no calor caçar os incríveis Rotwills mas eu quero fazer um convite para você, antes de embarcar comigo nessa louca aventura se inscreve aí no canal, já deixa aquele like pesadaço para estar fortalecendo eu a gravar muito mais vídeos como esse bora lá, se inscreveu? Deixou o likeão? Já? Já fez tudo isso? Então, bora para o vídeo? Bom galera, vamos lá! Espero que o áudio esteja bom aí, faz tempo que eu não uso essa câmera muito menos o microfone né, vamos lá, eu ia caçar numa cidade vizinha né, mas meu irmão acabou de me ligar e falou que aqui em Mauá mesmo, na minha própria cidade, chegou algumas novidades, então não vou nem precisar ir na cidade vizinha até porque tá um frio mano, e um vento, nossa, você tá é doido e vamos lá mano, como ele falou que chegou novidades, talvez eu encontre até ele lá ainda no shopping né mano, nas lojas americanas do shopping tomara que a gente consiga, é, achar alguma coisa boa aí, pra nossa coleção né, as mainlinezinhas topzera e é isso galera, bora lá mano uma aceleradinha, faz tempo tudo, faz tempo que eu não ando de moto, faz tempo que que eu não gravo de moto também e por aí vai ó saudade da aceleradinha é galera, Hulk Hornet pra mais uma caçada aos incríveis Ratwheels o shopping já tá aqui pertinho mano, é pertinho da minha casa ó vocês acompanhem aí comigo hein, a gente vai fazendo um motovlog boa, aí pronto, já tô no shopping será que é rápido, farol abriu pra ajudar bora galera caçada aos incríveis Ratwheels vixe, você é louco rápido né galera pronto, agora o mais demorado aqui é esse farolzinho aqui ó é Hulk Hornet nas pistas cadê o adesivo da Ratwheels aqui ó vocês tá dando pra vocês verem é Ratwheels em todo canto então é aqui galera ó ó o carro da Merckay ali ó o jipinho ó rosa todos os carros dessa marca aí de maquiagem é rosa né e é só carrão e tamo aqui galera já no shopping em busca das novidades ele me mandou foto lá eu vi aquela Lamborghini nova lá carros mano que eu quero as duas Lamborghini aquela modelo mais antigo que tem a Super e a Verdinha vamos ver mano com certeza a gente vai conseguir coisa nova né galera tomara que esse áudio esteja bom aí vamos lá mano falando pra vocês esse farol não abre é uma demora finalmente abriu bora que bora aí ó pra vocês conhecerem a interna do shopping feio de moto por aqui passa no cantinho faz um barulhinho o freio dessa moto tá até gritando não vai mano não sai não aí thank you cadê a vaga da Hulk Hornet aqui rapaz deixa eu ver vamos aqui no fundinho no fundo pronto galera estacionadinha agora bora lá seguinte galera meu irmão tá ali na gondola acabei de ligar pra ele ainda tá nas lojas americanas então já tá dando uma truncada lá tomara que tenha guardado alguma coisa vamos ver lojinha que fica anos sem chegar nada dessa vez chegou né vamos ver bora lá galera mano já tô vindo uma par de coisa que eu quero isso aqui eu não vou levar porque eu ganhei de um inscrito mano ganhei de um inscrito meu irmão já tá aqui ó caçando achou bastante coisa já já peguei algumas coisas aí ó você vê que ele já pegou aqui pra ele essa eu já vou levar nossa acho que o Hulk tem bicho já pegou várias coisas Porsche nossa só as bravas topzera demais agora eu vou selecionar as minhas bonito né essa McLaren tá topzera mano é louco McLaren nossa Lamborghini troquei os nomes essas duas Lamborghini eu tava eu vim até falando no vídeo que é as que eu quero também mano ainda sobrou uma pra mim coloca aí guarda aí depois nós divide vamos botando aí essa é nós racha não vou pagar a minha você passa de brincadeira ó esse do Rio eu tinha falado no outro vídeo lá que eu não tinha achado nem essa cor que dirá a cor nova achei agora então é galera caçadinha já rendeu tem esse Camaro aqui ó muito louco também ó muita coisa boa aqui olha o chevelho já veio de outra cor né saiu o último azulzinho agora estamos vendo ele da cor vermelha ó o Mustangão aí ó quem curte os Mustang piseira galera piseira só as bravas ó o Batman esse Batman eu já mostrei já em outras caçadas tá aqui uma loja que eu nunca achei um Super caça aqui faz anos já e nada de achar um Super ó esse aqui é novo hein mano lançamentos ó o outro também ó o RX7 de outra cor cor nova né na hora que mais que nós temos aqui ó tem mais galera ó essa Lamborghini também eu quero ó essa Lamborghini tá topzera demais mano você tá louco joga aí mais uma ó áudio também ó tá tendo na cor amarela ó piseira esse áudio aqui mano também bem legal deixa eu ver essa câmera parece que tá meio suja tá uma limpadinha aí ó nave do Star Wars mano navezinha do Star Wars ó outra nave também essa não é do Star Wars né essa aqui já é do Buzz Light ó lojão de polícia mano muita coisa boa galera muita coisa boa mesmo ó olha isso aqui quem falou chegou quatro caixas é o Camino esse? é o Camino da hora já tirou o Super né jogou o resto aqui se é que tinha né quatro caixinhas pra ter um Super é meio difícil é louco é o Camino o que mais que nós tem aqui ó tá ficando outra Lamborghini hein galera ó levei uma meu irmão outra tá ficando outra o que mais que tem aqui ó o S2000 aqui na cor vermelha mano bem legal e ó eu indo caçar em outra cidade na minha cidade chegou ó a McLaren esse é a McLaren falei errado lá no começo do vídeo esse é o McLaren tá da hora esse também mano mas não é meu foco muito McLaren ó outro outra navinha aqui ó nas outras lojas não tem né só aqui essa picapezinha tem ela antiga preta mano ela já saiu já galera isso aqui não é novidade não saiu na cor preta eu tenho o que mais que nós temos aqui você vê que isso aqui ó já estão procurando o Super já tá tudo quando você vê muito assim ó juntas assim é tudo alinhadinho já estão procurando o Super nem pra me achar o Super aqui queimar minha língua né mas quando você vê muito alinhadinho assim ó tudo junto esqueça tudo aqui embaixo aqui é só as tiriças aí galera tá bom Hulk onde que é essa americana Shopping de Mauá Shopping de Mauá aí ó outra outra Lamborghini vixi tô com a McLaren na boa aqui toda hora falando de McLaren mano esse também tá bonitinho esse aqui ó tá vermelho azul e preto esse carro já da hora sei já o S2000 eu mostrei ó mais um aqui ó é a galera que curta esse carro japonês aí só encostar que tá tendo vários mano S2000 Rio e outros aqui ó Dodge Viper ó está muito louco mano eu queria muito esse carrinho do Rio já saiu até outra cor e essa cor não tinha vindo pra nós essa daqui foi a que eu ganhei no inscrito essa Porsche aqui ó eu já peguei já peguei essa Porsche aqui o que mais vamos ver aqui qual esse ambulante também não tinha visto não mais feia que a fome é esse é velho ó o chevezinho bonito esse carro também ó o branco chegou o branco ó o Nissan Z mano mas eu falo pra vocês eu gostei mais do amarelo esse branco aqui eu não simpatizei muito não o amarelo eu gostei mais por conta disso eu não vou levar tem a picapezinha do Rio também só do Rio aqui ó só do Rio aqui já tem dois na lata aqui ó esse e aquele outro lá embaixo azulzinho não não ó o jípes entirrante não é não ó jípes entirrante já choqueiro com o Série 07 ó pra você que quer vir aqui ó dá pra você pegar até o parzinho ó o branco e o amarelo ó se liga ó tem uns dois galera é os bravos topzera mano é quanto que tá rucos nessa loja americana 13 pontinhos tá sendo o lugar mais barato né Gil americanos tá sendo o lugar mais barato já o mais barato tem que dar 5k 20 e 16 é ó que tem aqui ainda mano ainda acha os galera que é rosa da hora hein da hora da hora mesmo show de bola o que mais que tem aqui tem Mercedes ainda amarela da hora também chique muita coisa boa aqui mano o que mais vamos ver o que tem aqui mais aqui dá uma futucada nessa grongle aqui ó japonesa os marê ainda tem lá ajuda do lado continua lá tem lá continua lá sai não né jeito nenhum mano tinha 100 agora parece que tem 120 aí ó eu já falo que tinha 100 agora tem 120 aumenta do nada vai multiplicar olha isso aqui galera que curte e mais um detalhe é um dos que eu já procurei lá é pra ver se acha alguma embalagem vazia não sei 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 ninguém pega ninguém pega né Gil ó tem o dourado também ó as duas cores aí ó da hora chique é uma corveteira também já tá antiguinho já peguei tá muito bonito esse corvete deixa eu ver ó a McLaren a McLaren assim também é mano acho que deixa eu ver a gente tem outro assim aqui preço bastante novidade mano muita novidade mesmo pra quem não tinha nada ó o que tá ficando aqui mano é a gente passou aqui já outros dias aí foi nem só um dia foi outros dias e nada velho novidade sério aí agora chegou né mano aí quando chega tem que vir correndo aqui gravar e mostrar pra vocês né tá em Mauá se eu tô André pode vir aqui que tem bastante coisa boa essa Porsche também a galera tá querendo muito né essa Porsche bem da hora mesmo o que mais Gil você passou na Rehab não tem nada meio livre só aqui que chegou uns break nipes galera ó anda assim que typer da hora duas naves tá ficando uma porrada de coisa galera da hora aqui mano tá mano eu reviro a gôndola toda aqui olha o que tá no fundo no outro tudo que é jeito galera é assim que caça os incríveis ratos eu estou trocando em tudo deixa eu olhar olhar de novo puxa daqui puxa dali da hora muito bom quando chega as novidades uma picapezinha aqui ó duas por falta de uma tem duas ó mas é isso deixa eu ver o que tem na cesta aí Gil ó que da hora esse também ó da hora vamos ver o que tem aqui ó meu vai ser esse esse do Rio que você não lembra você pegou não chegou agora aqui pegou ele não chuta gente esse aqui ó esse é o seu os meus que eu vou levar galera é esse Lamborghini vou levar o do Rio e vou levar essa outra Lamborghini meu irmão ele fez a feira aqui ó vai levar lá troca Lamborghini Lamborghini essa Porsche Azul você não tinha pego não? não e vai pegar o Dodge Charger também o bicho gosta desses carros banheirão esse tá da hora bonita na roda tipo não ele é bonito mesmo não é feio não é da hora velho estiloso apesar de eu não gostar desse modelo de roda mas ele é bonito esse também é bonito ó essa McLaren elfa bonito na hora muita coisa boa então galera vou ficando por aqui ó Americanas de Mauá se vocês gostar só pular aqui que vocês vão encontrar essas belezinhas aqui né se não vim logo quando chegar aqui não vai ter nada beleza vou ficando por aqui ui bom galera é isso aí mano a caçadinha rendeu ó tá eu e o tonto ali atrás ali caçadinha topzera rendeu aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like pesadão e se quiser adquirir Rat Wheels Premium o RLC Tim Transporte aquelas paradaiadas todas só ir no meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo beleza fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui